Este tipo de pessoas torna-se pior com a idade e, no caso presente, trata-se apenas de uma questão de simples inveja. A inveja é um monstro. Carta de 20 de outubro de 1965 de Ana Arente para Mary McCarthy, que tinha sido atacada por Alfred Kazin. Carta de 20 de outubro de 1965 de Ana Arente para Mary McCarthy.